Eu sei agora sim ó, pensou que eu ia mais chegando hein Alô Nelson Rodrigues, rádio com sucesso, não me chegando hein Agora tá com tempo pra me instalar, agora acho que a mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora, arrumei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou, caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor, engolta o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor, mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, engolta o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor, mata a minha sede de fazer amor Eu sei o ar senhor Agora tá com tempo pra me escutar, agora acho que a mãe que vai mudar Eu sei que a cena é forte e vai doer agora, arrumei minhas malas, tô caindo fora Você não percebeu, mas esfriou, caiu na rotina, você descuidou Eu só queria um pouco de carinho, fica tranquilo amor, eu tô fingindo A mala é falsa amor, engolta o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor, mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, engolta o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor, mata a minha sede de fazer amor Eu sei o ar senhor Eu sei o ar senhor Agora vê se aprenda a dar valor, mata a minha sede de fazer amor A mala é falsa amor, engolta o choro, embora eu não vou Agora vê se aprenda a dar valor, mata a minha sede de fazer amor Legenda por Sônia Ruberti